Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês aqui uma montagem muito legal e um creme muito legal também, gente, que dá pra vocês fazer uma variedade enorme de brigadeiros, tá? Aqui eu tenho um brigadeiro, brigadeiro branco trufado, tá? A gente chama de trufado, né? Então eu tenho a receita dele aí no canal, tá? Um brigadeiro branco, você, eu tenho aqui no canal, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente, o link desse recheio aqui, tá? É só você fazer o recheio, é retirar um pouco do brigadeiro e metade desse brigadeiro você pode usar pra fazer esse daqui, então é só fazer que nem tá nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, né? Vai lá que você vai aprender um um recheio que vai dar pra fazer um monte de copo da felicidade, tá, gente? Então vai lá nesse vídeo e olha esse recheio aqui que você não vai se arrepender, tá? Aqui eu vou montar, gente, ele com a uva, né? Ó, ela tá meio manchadinha assim, mas eu comprei assim, mas ela tá muito boa, tá? Uva, uva verde, né? Tem que tirar o cabinho, tá bom, gente? Não pode deixar o cabinho na uva e morango, tá? Então nós vamos fazer, eu deixei esses dois moranguinhos aqui que eu vou tá enfeitando, então eu vou fazer duas opções aqui de copo da felicidade que arrebenta, gente, de vender, arrebenta mesmo, tá? Você pode tá usando até outra fruta se você quiser, tá? Esse, essa uva com esse creme aqui, o morango com esse creme aqui, gente, é espetacular! Ah, então eu vou montar dois copos aqui, tá? Colocar aqui um bocadinho de uva, colocar aqui ela pra aparecer, tá? E aqui eu vou começar pelo morango, então vamos montar aqui duas opções de copo da felicidade que as tuas clientes aí vão amar, tá? Ou você pode fazer só com uva ou só com morango, tá? Olha, gente, que espetacular isso! Muito bom, né? Eu vou vender ele a 15, você pode tá vendendo dele a 17 reais, porque vale a pena, vale, entendeu? Eu peguei esse morango na promoção, a uva também, eu comprei uma caixinha bem cheinha de uva, paguei acho que 5 reais, uma coisa assim, então hoje eu não paguei muito caro não. E tem lugares, né, gente, que a gente encontra, sim, tem dias, vezes que a gente encontra morango aí na promoção que vale super a pena, né? Agora aqui eu coloco aqui por cima uma camadinha aqui do creme branco e vou fazer mais uma camadinha, vou fazer um enfeite aqui, uma roseta ou rosetinhas, tá? Com o brigadeiro branco, tá? Lembrando, gente, eu não coloquei chocolate nem nada, é do mesmo jeito que eu faço o brigadeiro branco no vídeo que vai ficar aqui na descrição, tá bom, gente? Então faça um igual, que não vai ter erro, tá? Faça um igual a esse que tá na descrição aí o vídeo, vai lá, assiste o vídeo até o final, tá? Que você não vai se arrepender, é igualzinho, igualzinho, tá? Esse creme, ó gente, que maravilha esse copo, né? Ó aqui, ó, dá pra vender até 17 reais esse copo aqui, 17, 18, né? Depende quanto você pagou o morango, a uva, tá? Então tem que somar aí tuas coisas, tá? Ó gente, que lindo esse copo, uma ótima opção, né? Gente, se você gostou, gente, dá o teu like, teu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá gente? Gente, olha que maravilha esse copo aqui, ó, vocês não vão se arrepender, vai vender muito aí na sua cidade, vai arrebentar, gente. Um beijo, tchau!